Fala galerinha, Caixinhos aqui com vocês na área, que tá falando com vocês é Ronaldão E hoje galera eu vou trazer um conteúdo bem, bem diferente né, por causa que a gente tem bastante debates dentro da comunidade Sobre jogo ser P2W, sobre jogo não ser P2W, sobre cartas de passe ser muito overpower, cartas de passe não ser overpower Então eu acho que esse conteúdo que vai vir hoje, ele vai dar bem a calhar nesse quesito desses debates que a gente acaba tendo sobre o jogo ser P2W ou não Que é um caso, um brother que eu conheço desde a época do Gwent, né, Gwent é um outro card game que infelizmente ele deixou de existir por N motivo Deixou de ser não, o Gwent ele deixou de ser atualizado de forma competitiva, então a maioria dos power players, dos jogadores do Gwent Acabaram brigando por outro card game, que é o caso do Fred Babies, que é esse maninho aí que tá aí Eu conheço ele desde a época do profissional do Gwent, no caso, ele é um jogador competitivo chamado Fred Babies E ele começou a se inventorar no Gwent faz dois meses somente e há um mês ele tá streamando Marvel Snap E ele fez uma lista que tem se popularizado bastante, que é a lista do control anti-meta dele, que ele pegou infinito Sim, ele pegou infinito com essa lista aqui, batendo nos decks do metagame, né Porque a gente sabe que no Galáxico a gente começa a pegar muitos decks do meta, então o deck dele é um control anti-meta Mas o principal ponto é a engenhariedade do deck, cara, ele é um deck muito engenhoso É um deck feito realmente, é um deck feito, uma marca dele no caso, tá todo mundo divulgando ele Eu vou deixar aqui nos comentários o link da live dele, o link do vídeo dele também Pra vocês verem a gameplay do deck nativa E ele pegou infinito com o deck, o deck tem se popularizado, a galera tem gostado de testar essa versão Porque ele é um deck controle e ele é um anti-meta, né Ele tem tech cards como Shang-Chi, ele tem tech cards como Aero Ele tem uma sinergia muito própria, o deck tem sinergias bem próprias Que é o combo de Iron Fist com Vultari, o combo de Polaris com Marius Morales, que é a espada da meia-mulher Tem o Cosmo pra counterar cartas de Al-Revelar interessantes, como Galácticos, como Thanos Então, as pedras do Thanos no caso, então é um deck bem cinético nesse sentido E nos traz uma reflexão muito importante dentro do metagame Porque a galera ficou comentando sobre deck meta Ah, eu não ganho porque eu não tenho tal carta Eu só perco porque o cara tem Zabu, porque o cara tem Surfista E olha o deck do cara, velho, um arroz com feijão básico Ah, porém, tem muito piloto do deck e principalmente deck O deck, ele surpreende muito, porque ele é um deck anti-meta Ele é um deck que você não espera levar combo de Polaris com Marius Morales Você não espera levar combo de Iron Fist com Vultari Aí depois o cara dá uma Colin Wink com sua arma e você fica Mano, esse cara é bot, velho, que deck que esse cara tá rodando? E eu tô começando a perceber que existe uma tendência muito grande do Marvel Snap Zone Que quanto mais seu deck tiver elementos, tiver elementos diferentes Elementos que possam virar o jogo, como por exemplo um bom Shang-Chi Uma boa Ero Quanto mais tiver esses elementos diferenciados Que às vezes o oponente não tá fazendo a leitura Mais você tem chance de conseguir 8 cubos E mais esses decks surpreendem na ranqueada E mais esses decks conseguem agarrear mais cubos dos oponentes Então, quanto mais imprevisível é o seu deck atualmente nesse meta Mais cubos você tem chance de ganhar Porque o cara não tá esperando esse Shang-Chi O cara não tá esperando o combo de Colin Wink Porque, por exemplo, se o cara dá um Colin Wink e Swim Você já acha que é um deck de descarte, e não é O cara já dá um Iron Fist e um Vultari Você acha que é um deck de movimento, e não é Então você acaba fazendo leituras Que no final não vão se confirmar Sabe, que no final você vai ver que é um deck totalmente diferente Ele tem várias seccards, ele tem o Shang-Chi Ele tem o Killmog, exatamente contra decks agressivos Contra Thanos, contra decks irmãos Se favorecer de uma escala de Drops 1s no caso Então, o deck tem uma gama de deck cards Ele tem a sua própria sinergia Esse deck control anti-meta Ele conseguiu achar uma brecha De conseguir fazer com que as cartas pontuassem bastante Porque todos esses controls anti-meta A maioria das dificuldades deles são uma só Como eles carregam muitas deck cards Eles acabam não tendo muitas cartas que pontuam muito bem Então, ele conseguiu achar maneiras Como eu usei com o Maximus Que é uma carta que ele quer usar no sexto turno Somente pra ter uma pontuação alta No caso, ele tem o combo de Polaris Com a Morales Que é uma tempo play, no caso A Morales, a Morales, você descendo com Pra quem não sabe, quando é uma carta movimentada Reduz o custo dela em 1 Então, ela vai ser um 5 de poder por uma mana Então, tem todas essas sinergias Bem interessantes dentro do deck Pra você conseguir pegar o seu infinito Então, a gente pode reclamar Ah, mas é que ele é um pro play e tal Mas não é isso, cara Ele conseguiu unir O anti-meta do deck dele Um deck próprio Um deck que vai surpreender Por causa dessa característica Que ele ser um deck próprio Que a galera não vai conseguir prever as jogadas Não dá pra prever, galera Porque você não tá esperando o deck Agora o deck vai ficar popular Porque todo mundo vai fazer vídeo e tal O deck dele já tá no Marvel Snap Zone Já tá no Marvel Snap Fun Então, o deck vai se popularizar Então, vai ser mais fácil ler, né? Mas quando ele pegou o infinito A galera não conseguia ler o deck dele Porque a galera não conseguia entender Quando viu o Colling Wing com o Swarm Ah, é um descarte, mas não é Então, é muito interessante esse debate Pra comunidade vocês verem o deck Pra vocês entenderem exatamente esse conceito De que, mano Não espera fechar um deck meta Pra tentar roger o infinito Não espera ter o deck meta Pra você sentir que você consegue ir melhor na ranqueada Quando você pode usar suas próprias cartinhas que você tem Fazer um deck cinético com as coisas que você tem E conseguir surpreender a galera no ranqueado O melhor conceito atualmente Eu acredito que nesse No Marvel Snap O net deck, né? O net deck, né? Aquele deck, aquela lista contra C, contra V Ela não é um fator tão impactante aqui, velho Quanto mais sua lista for diferente Quanto mais o seu deck for diferente dos demais Mais chance você vai ter de arrancar oito cubos Porque menos previsível você vai ser Mais difícil vai ser difícil Dos caras fazerem as leituras do seu deck E mais fácil vai ser você ganhar os cubos, né? A gente vai passar aqui na... A gente vai passar aqui sobre a sinergia no deck, no caso, né? A gente vai dar uma olhada, por exemplo, aqui, ó É Colling Wing Swarm É uma sinergia que normalmente usa em descarte Mas ele usa nesse deck por quê? Porque a Colling Wing, se você conseguir É... E a Colling Wing vai exatamente descartar o Swarm E você vai ter dois drops, três de poder Para o Zero Humanos É um custo-benefício muito alto E ele pensou nisso E é por isso que ele usa o combo de Colling Wing com o Swarm Porque ele quer essa tempo player De ter dois drops, zero com três de custo, né? E a Colling Wing, como o deck dele Não tem outras cartas Para... Para poder ter o drawback do RNG dela Que seria descartar um outro drop, dois Ou um outro drop, um Tipo, não tem isso Ele consegue controlar muito bem Ele consegue fazer com que o Swarm Ele faça exatamente esse papel De conseguir ser descartado Exatamente pela Colling Wing Então, é uma... É uma tempo player muito boa Para o deck dele Que ele já conseguiu fazer a leitura A gente vai ter um combo de... Iron Fist com Vultari Que a gente falou Você vai reposicionar o Vultari O Vultari vai ganhar um mais cinco de poder ele Então você vai ter uma três mana por oito de poder O que é incrivelmente sólido e forte Então, olha como o deck Ele é bem cinético entre ele, tá ligado? E esse deck ele ainda se favorece Se vier uma Bifrost Ele vai se favorecer do Vultari Se vier uma Bifrost Ele vai se favorecer da Moral Da Miles Morales Então, é uma deck bem divertido de jogar Bem diferente, né? Com essas sinergias Entre as próprias cartas, no caso, né? Mas elas fazem bastante poder, no caso, né? Você ter um Vultari com três mana por oito de poder É uma carta muito forte, né? No caso, né? Tem o combo da Polaris e da Miles Morales Que é a Spider-Man, né? Que eu falei pra vocês, né? A Morales já vai reposicionar alguma carta Aí a Miles Morales, no próximo turno, vai estar custando um O que é bem interessante E faz bastante poder, né? O mana pra ciclo de poder É muito sólido É muito forte Então, ele previu isso no deck dele Nem sempre todas as sinergias vão encaixar, galera Mas como é... Tem muitas sinergias individuais, né? Individuais não Tem muitas sinergias impares A chance disso daqui encaixar é muito alta, né? Pode não encaixar essa Mas encaixa do Vultari com o Iron Man O Iron Fist, no caso Quando não encaixar do Iron Fist, encaixa essa Quando não encaixa essa Encaixa um bom Shang-Chi E por aí vai, né? A gente também tem o Lizard e o Maximus Que são cartas que pontuam muito no early game, né? São ótimos finalizadores de turno 6 também Mas elas finalizam legal o game No caso, se você quiser pontuar Bastante poder No último turno O Maximus é uma carta incrível, né? Porque ela tem um custo baixo E você vai tirar o valor Dendo essas 7 de poder Por 3 de custo, né? E você usando ela no último turno O cara vai comprar a carta Então, não teve o drawback dela O Lizard também Porque o metagame não tá empilhando Muitas cartas numa mesma localidade Então, na maioria das vezes O Lizard fica com o 5 de poder mesmo Então, ele pensou nisso, né? E o Shang-Chi E a Aero Porque a Aero é incrível A Aero comba também com a Miles Morales, né? No 5º turno No 6º turno você vai ter a Miles Morales também Custando somente uma mana pra 5 de poder Shang-Chi, porque ele tá muito forte no metagame Não tem jeito Ele tá bem consistente Tem muito deck usando Shuri Red Skull Muito deck com Big Drop, né? O metagame ele é Big Drop Querendo ou não Então, se você não tiver um Shang-Chi Você não tem muita chance de ser punido Então, é uma tech card que tá muito forte Muito consistente dentro do metagame Então, vale a pena vocês testarem também Mas a coisa mais Da hora do deck Desse cara Que eu tô trazendo aqui pra vocês É o fato de que Olha a lista do cara, velho Eu vou passar novamente Olha o que ele pegou infinito Pra galera Exatamente pra galera Ah, mas aí a galera vai dar desculpa Ah, mas ele é um pro play Mano, ele tá dois meses jogando só o Marvel Snap, velho E tipo, ele nem tem uma pull 3 tão avantajada assim Mas ele gosta de pegar uns decks mais antiméticos no caso, né? Mas olha isso, velho Se você mostrar pra um amigo seu Você vai falar, ó Dessa essa lista aí O cara vai falar Nossa, que merda, velho Ele não tem magnético, velho Não tem, sei lá Não tem Dr. Doom Nossa, que deck fraco E blá, blá, blá Porque a galera não tem ciência Que um dos conceitos mais importantes do game É exatamente você ter esses decks Que eles são uma caixinha de surpresas, né? Quanto mais você se embriende oponente Mais o cara vai ter dificuldade de fazer a leitura do seu deck Quanto mais dificuldade que ele tem de fazer a leitura do seu deck Mais chances você tem de vencer E vencer bem Vencer ganhando 8 cubos E, por exemplo, se você pega um Galáxicos Contra esse deck Ele vai ter o Cosmo Pra counterar Ele vai ter a Polaris Pra tentar puxar alguma carta do oponente Pra tentar counterar o Galáxicos também Então, olha o tanto de sinergia que esse deck tem Tem o Shang-Chi pra tentar lidar na Death Pra tentar lidar com o Knu Então, é um deck bem interessante É um deck bem consistente Vale a pena vocês testarem Testem aí Eu vou deixar a gameplay do... A tweet dele aqui no card Aqui embaixo, na verdade, na descrição do vídeo Vou deixar também o link do vídeo dele Que também explica na prática Ele jogando com o deck E aí vai de vocês Olharem, observarem Tem uns outros decks do Meta também Tem muito Thanos Mas vai pra um outro vídeo Tem muito deck aparecendo Que é bem, não anti-meta Mas é bem particular Esses decks particulares Tem ganhado bastante cubos E pegado infinito também Então, se você tá em dúvida Em decks pra pegar infinito Talvez seja a hora De você começar a se aventurar No deck builder também Por que não? Porque é um deck que você goste Que você mesmo criou Pra tentar Amassar Esse metagame Beleza? Espero que vocês gostem do conteúdo Bom domingão pra nós Fica com Deus todo mundo Abraços Fui! Fica com Deus todo mundo Fica com Deus todo mundo Fica com Deus todo mundo Fica com Deus todo mundo